A doutora Ilona Sabon, coordenadora executiva de a Comissão Global de Políticas sobre Drogas, do Instituto Garapena. O doutor Maurício Fiore, do CEPRAB, coordenador científico da Plataforma Brasil Políticas de Drogas, do CEPRAB, e a doutora Maria Lúcia Caran, juiz aposentada, presidente da LIT Brasil. Bom, vamos começar essa nossa mesa. Eu queria, antes, fazer uma pequena reflexão, uma conversa, dois minutinhos com a gente aqui. Nesses dois dias, eu acho que todo mundo que está na coordenação, que está por trás do evento, está ficando extremamente feliz com os resultados. Os debates estão sendo interessantes, todas as questões colocadas são super relevantes, pontos novos estão surgindo. A mesa da manhã trouxe um conhecimento científico da área das ciências duras, muito interessante para a gente. Então, a gente começa a ver que esse evento pode ser considerado como um evento aglutinador de forças. Eu acho que aqui a gente está conseguindo articular, juntar grupos diferentes de interesse que, de alguma maneira, vocalizam a luta pela descriminalização, pela regulação, seja do uso recreativo, seja do uso medicinal da maconha. Nós vamos, com isso, nos fortalecer e a gente não pode, depois desse evento, se desarticular. Acho que seria fundamental que nós conseguíssemos construir e atuar em rede, porque as batalhas que estão pela frente são batalhas difíceis. A gente está num evento que quase tudo, raramente, alguém vai ter algum nível de discordância com algo que sairia aqui. Se tiver discordância, é pontual, é de aperfeiçoamento. Só que hoje o nosso debate com a sociedade não consegue ser de tanta convergência assim. A gente ainda está sob o impacto do que aconteceu ontem no Congresso Nacional e de algo que tem tudo a ver com a questão da regulação da maconha, que é a redução da maioridade penal. A gente teve um resultado extremamente negativo, mas a gente tem que entender que é esse Congresso que representa a nossa sociedade. Por mais ódio que a gente tenha dessas pessoas, por mais raiva que a gente queira, mais que aquele filho da mãe daquele cara seja, ele é um representante da nossa sociedade. E se a gente for olhar, a sociedade está se sentindo representada por boa parte das ações dele. O que aconteceu ontem, talvez, provavelmente, vai ter uma repercussão positiva. Muita gente vai concordar. Isso significa que a disputa pelos corações e mentes na sociedade é uma atribuição nossa. Nós precisamos enfrentá-los, não com a guerra direta, nós precisamos enfrentá-los nos corações e mentes da população. Nós temos que saber falar com a sociedade sobre a nossa questão. As nossas informações precisam ser levadas a esses grupos que, hoje, ainda não conseguem entender a questão de uma coisa que eu vi na mesa da manhã, o doutor Carline, o Cidardo, todos eles falando de como é loucura querer proibir o uso medicinal. Mas, para a maioria das pessoas, está muito longe de entender o que é o uso medicinal. Então, a gente precisa caminhar nisso. Eu estou falando disso, eu queria trazer alguns dados. Eu sou pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública e trabalho no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E a gente fechou, agora, no final do ano de 2014, início de 2015, uma pesquisa sobre percepções e sentidos que a sociedade faz da descriminalização da maconha. Foi uma pesquisa nacional, a gente fez 3.007 entrevistas telefônicas, para entender, em momento algum, a gente estava preocupada em saber se as pessoas eram contra ou a favor. O que a gente queria era entender como elas percebem determinados aspectos ligados à questão da saúde, à questão da violência e à questão dos direitos. Nós vamos começar a divulgar os dados pelo nosso blog. O Centro de Estratégicos está inaugurando um blog e a nossa estratégia será colocar os dados dessa pesquisa no blog. E eu queria trazer para a abertura a uma convergência de que o debate está sendo mal feito e o nível de informação é baixo. Então, a gente, com isso, tem espaço para, olha, precisamos ter uma estratégia de comunicação e debate que seja voltado para eles. Repara, a gente tem um outro dado que chamou muito a nossa atenção. Quando a gente pergunta qual é a principal fonte de consulta, TV e internet ganham disparado. 37.9 TV, 31,5% pela internet. Quanto mais jovem, mais a internet. Só que chama a atenção que sistema de saúde, escola, universidade, família, igreja, todas as instituições tradicionais, nenhuma delas, no absoluto, chegou a 1% de citações. As pessoas não procuram essas fontes. Estão procurando, basicamente, as mídias, sejam as tradicionais, sejam as novas. É preocupante para a gente que está falando de política dentro da saúde, dentro da saúde, dentro do judiciário, que nós estamos aqui. E mais, 22,5% disse que não consulta porque não tem interesse. Aí está chegando próximo daquela posição, não vi, mas não quero. Há outros dados que são mais interessantes. Por exemplo, um terço considerou que, se Uruguai e Estados Unidos tiverem sucesso na sua política de descriminalização e legalização, e o sucesso redundar na redução da violência, o Brasil deveria adotar também políticas semelhantes. Então, a gente tem um dado para a gente inesperado. Um terço já está chegando a isso. E aí, como a pesquisa também repete algo que a gente tem visto em várias outras. A percepção que eu tenho de mim é uma, a percepção que eu tenho do outro é radicalmente diferente. 91% declarou que, se a maconha fosse legal, não compraria. Só que 70% consideram que, se a maconha for legalizada, vai ter aumento do uso. Ninguém vai comprar, mas vai ter aumento. Então, são dados, são contraditórios? Não, não, são dados contraditórios. Outras pesquisas de percepção indicam isso. Eu sou uma coisa, o outro, eu já enxergo de maneira diferente. Parafraseando aquela história do problema são os outros. Esses são dados que dão para a gente pistas iniciais de com quem a gente tem que dialogar. Se a gente quer fazer com que as nossas visões avancem, a gente altere as políticas, a gente precisa ter contato direto com essas pessoas, com esses grupos. E aí, a gente vai conseguir algum avanço. Porque é óbvio que algumas oportunidades nós podemos e devemos aproveitar. O caso do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento que se coloca, é uma oportunidade que os grupos de interesse precisam pressionar essa instituição. A pressão às instituições para que tomem decisões positivas é fundamental. Mas, se essas decisões não forem acompanhadas do convencimento da sociedade, o efeito delas vai tender a ser reduzido. Não é à toa que a lei de drogas, que era para produzir uma melhora na forma de trabalhar, acaba produzindo um resultado errôneo. Então, era isso que a gente queria colocar. E, para começar essa reflexão, a gente vai soltando, ao longo desse mês e do mês que vem, os principais dados da pesquisa pelo site. É, eu não falei porque eu não sei. É uma estratégia. Mas, você bota lá, blog do CE, Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que o velho Google sabe. O Google consegue saber. Jogando blog do CE, Fiocruz, no Google, a gente acessa. O endereço é complicado, é cheio de barra, barra, ponto, Y, H, J, e não consigo pegar. Bom, então, vamos começar a nossa mesa. Tem uma ordem aqui, mas eu queria pedir licença-bóris para a gente começar pelo Ladies First, que acho que seria, e pedir à doutora Maria Lúcia Caran, que já está nessa batalha há muito tempo, para iniciar a nossa mesa. Eu venho falar em nome da LIP, Law Enforcement Against Prohibition, que, no Brasil, nós denominamos Agentes da Lei contra a Proibição, a LIP Brasil, que é uma organização internacional formada para dar voz a policiais, juízes, promotores, demais integrantes do sistema penal, que, compreendendo os danos e os sofrimentos provocados pela guerra às drogas, claramente se pronunciam pela legalização e consequente regulação da produção do comércio e do consumo, não apenas de maconha, como a que se propõe, mas legalização da produção do comércio e do consumo de todas as drogas. Como exposto na nossa Declaração de Princípios, cuja íntegra pode ser lida no nosso site, www.lipbrasil.com.br. Nós, integrantes da LIP, não incentivamos o uso de drogas e temos profundas preocupações com os danos e os sofrimentos que o abuso de drogas lícitas ou ilícitas pode causar. No entanto, sabemos que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos. Como costumamos sempre dizer, se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. A proibição e a sua política de guerra às drogas imposta nos dispositivos criminalizadores das três convenções da Organização das Nações Unidas e nas leis internas dos mais diversos estados nacionais, como a brasileira Lei nº 11.343, de 2006, é hoje a maior fonte de violações a princípios assegurados em normas inscritas nas Declarações Internacionais de Direitos Humanos e nas Constituições Democráticas. Esses dispositivos criminalizadores que institucionalizam a política de guerra às drogas, a política proibicionista, partem de uma distinção feita entre substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, etc., e outras substâncias da mesma natureza que permanecem ilícitas, como álcool, tabaco, a cafeína, etc. Não há qualquer peculiaridade ou qualquer diferença relevante entre selecionadas drogas tornadas ilícitas e as demais drogas que permanecem ilícitas. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes, todas são drogas. Tornando ilícitas algumas dessas drogas e mantendo outras na legalidade, as convenções internacionais e leis nacionais, como a brasileira Lei nº 11.343, de 2006, introduzem, assim, uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de umas e outras substâncias. Umas constituem crime e outras são perfeitamente ilícitas. Produtores, comerciantes e consumidores de certas drogas são criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas são perfeitamente respeitáveis, agindo em plena legalidade. Esse tratamento diferenciado a condutas essencialmente iguais é inteiramente incompatível com o princípio da isonomia, que determina que todos são iguais perante a lei, não se podendo tratar desigualmente pessoas em igual situação. Não bastasse isso, as convenções internacionais e leis nacionais criam crimes sem vítimas, ao proibir a mera posse das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e a sua negociação entre adultos, assim, violando a exigência de ofensividade da conduta proibida, diretamente extraída da cláusula fundamental do devido processo legal. Em uma democracia, o Estado não está autorizado a intervir em condutas que não envolvem um risco concreto, direto e imediato para terceiros, não estando assim autorizado a criminalizar a posse para uso pessoal de drogas, que equivalente a um mero perigo de auto-lesão, não afeta qualquer bem jurídico individualizável. Também não está o Estado autorizado a intervir quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, não estando assim autorizado a criminalizar a venda ou qualquer outra forma de fornecimento de drogas para um adulto que quer adquiri-las, conduta que, tendo consentimento do suposto ofendido, tampouco tem potencialidade para afetar concretamente qualquer bem jurídico individualizável. Intervenções do Estado supostamente dirigidas à proteção de um direito contra a vontade do indivíduo que é o seu titular, contrariam a própria ideia de democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa ideia se baseia. Enquanto não atinja concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo é e deve ser livre para pensar, dizer e fazer o que bem quiser. Essa não é uma afirmação nova, não é uma afirmação que reproduz o conteúdo do princípio das liberdades iguais e que é uma conquista histórica da humanidade proclamada nos ideais das revoluções francesas e americanas do século XVIII. Acresce que essas ilegítimas regras criminalizadoras ainda se mostrem inadequadas para atingir o fim declarado a que se propõe, isto é, a eliminação ou pelo menos a redução da disponibilidade das substâncias proibidas. Assim, se revelando contrárias ao postulado da proporcionalidade, também extraído da cláusula fundamental do dever do processo legal, já na consideração do primeiro dos seus requisitos, ou seja, a adequação a exigir que quaisquer medidas interventivas do Estado que restrigem a liberdade dos indivíduos se mostrem aptas a atingir o objetivo pretendido. É o fracasso na consecução daquele declarado objetivo de eliminar ou pelo menos reduzir a disponibilidade das substâncias proibidas é evidente. Passados os 100 anos da proibição, a proibição a nível global data do início do século XX, com seus mais de 40 anos de guerra às drogas, a guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon em 1971. Então, passados esses 100 anos de proibição, com seus mais de 40 anos de guerra, não houve nenhuma redução significativa na disponibilidade das substâncias proibidas. Ao contrário, as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e dos seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos. O fracasso da proibição, além de ser evidente, seria facilmente previsível. Drogas são usadas desde as origens da história da humanidade, milhões de pessoas em todo o mundo fizeram e fazem uso delas. A realidade tem mostrado que, por maior que seja a repressão, esse quadro não muda. Sempre há e haverá quem queira usar essas substâncias. E, havendo quem queira comprar, sempre haverá pessoas querendo correr o risco de produzir e vender. Os empresários e empregados das empresas produtores e distribuidoras das substâncias proibidas, quando são mortos ou presos, logo são substituídos por outros igualmente desejosos de acumular capital ou necessitados de trabalho. Se é uma lei da economia, onde houver demanda, sempre haverá oferta. As leis penais são leis artificiais e não conseguem revogar as naturais leis da economia. Mas a proibição não é apenas uma política falida. É mais do que a inaptidão para atingir o declarado objetivo de eliminar ou pelo menos reduzir a disponibilidade das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, a proibição acrescenta danos muito mais graves aos riscos e aos danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses danos é a violência, resultado lógico de uma política fundada na guerra. Não são as drogas que causam violência, o que causa a violência é a proibição. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. É sim o fato da ilegalidade que produz e insere no mercado empresas criminalizadas simultaneamente trazendo a violência como um subproduto das suas atividades econômicas. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas junto às fábricas de cerveja ou junto aos postos de venda dessas e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu, foi nos Estados Unidos entre 1920 e 1933 quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época Al Capone e outros gangsters estavam nas ruas trocando tiros. Hoje não há violência na produção do álcool ou no comércio do álcool porque seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína. A resposta é óbvia, a diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha e de cocaína e das demais drogas tornadas ilícitas porque o mercado é ilegal. As convenções internacionais e leis nacionais que discriminatoriamente proíbem condutas de produtores, comerciantes e consumidores desarbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas ilegitimamente criam crimes sem vítimas. Mas a proibição e a sua guerra como quaisquer outras guerras são letais. Há guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. No México, por exemplo, a partir de dezembro de 2006, a guerra às drogas foi intensificada, inclusive com a utilização das forças armadas na repressão chamados cartéis. Desde então, as estimativas são de mais de 70, 80 mil mortes relacionadas à proibição. A taxa de homicídios doelógeno no México no período de 2000 a 2006 se mantinha em torno de 9 a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2009, chegou a 17. Em 2011, 22,8 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de homicídios é ainda superior à do México. Aproximadamente 26 homicídios por 100 mil habitantes. Grande parte desses homicídios está relacionada aos conflitos estabelecidos nas disputas pelo mercado posto na ilegalidade. Outra grande parte desses homicídios está relacionada à nociva e sanguinária política baseada na guerra. De um lado, policiais são autorizados, ensinados, adestrados, estimulados, formal ou informalmente, a praticar a violência contra os inimigos personificados nos traficantes. O inimigo é o perigoso, a não pessoa, o desprovido dos direitos reconhecidos apenas aqueles que se auto-intitulam cidadãos de bem. É como se espantar ou se indignar quando policiais cumprem o papel que lhes foi designado por esses cidadãos de bem. Quem atua em uma guerra, quem é encarregado de combater o inimigo, deve eliminá-lo. Jogados no fronte dessa insana guerra, policiais matam, mas também têm o seu sangue derramado. Do outro lado, os ditos inimigos desempenham esse papel que lhes foi reservado. Também são ensinados, adestrados, estimulados a serem cruéis. empunhando metralhadoras, fuzis, granadas e outros instrumentos mortíferos disponibilizados pela guerra incentivadora da corrida armamentista, matam e morrem envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde atuam. A guerra às drogas não é propriamente uma guerra contra drogas, não se trata de uma guerra contra coisas, como quaisquer outras guerras, e sim uma guerra contra pessoas. os produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Mas não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da guerra às drogas são os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores. Os inimigos nessa guerra são os pobres, marginalizados, não brancos, os despovidos de poder. Após a declaração de guerra às drogas, o número de pessoas encarceradas nos Estados Unidos por crimes relacionados a drogas aumentou em mais de 2 mil por cento. Em duas décadas, entre 1980 e 2000, o número de presos norte-americanos passou de cerca de 300 mil para mais de 2 milhões, o que tornou os Estados Unidos o país que mais encarcera em todo o mundo. Mas a sua população não está representada nos cárceres de maneira uniforme. A taxa de encarceramento nos Estados Unidos é de 716 presos por 100 mil habitantes, o que já é uma aberração na medida que a média mundial é de 146 presos por 100 mil habitantes. Mas quando se consideram apenas os homens afro-americanos, essa taxa sobe para cerca de 4.700 presos por 100 mil habitantes. O encarceramento massivo de afro-americanos nos Estados Unidos nitidamente revela o alvo e a função da guerra às drogas naquele país, que é perpetuar a discriminação e a marginalização fundadas na cor da pele, anteriormente exercitadas de forma mais explícita com a escravidão e o sistema de segregação racial conhecido como Jim Crow. O alvo preferencial da versão brasileira da guerra às drogas também é bastante claro. Os mortos e presos nessa guerra, os inimigos, são os traficantes das favelas e aqueles que pobres, não brancos, marginalizados e desprovidos de poder, a eles se assemelham. O Brasil tem hoje em números absolutos a quarta maior população carcerária do mundo. Os dados mais recentes, referentes a junho de 2014, há pouco, divulgados pelo Ministério da Justiça, revelam que já ultrapassamos os 600 mil presos, eram 607.731, correspondendo a 300 presos por 100 mil habitantes, mais do dobro da média mundial, 146 por 100 mil habitantes. Em 1995, essa proporção era de 92 por 100 mil habitantes. Mantendo proporções anteriores, os incompletos dados ora fornecidos, faltam dados relativos a diversos estabelecimentos prisionais, revelam que 67% dos presos são negros ou partos, enquanto na população brasileira, em geral, o percentual é de 51%. Em relação à escolaridade, os mesmos incompletos dados revelam que 80% dos presos têm no máximo o ensino fundamental. Acusados e condenados por tráfico, que em dezembro de 2005, a partir de quando começaram a ser fornecidos dos dados relacionados o número de presos com a espécie de crimes. Eram 9,1% do total dos presos brasileiros. Em junho de 2013, chegava a 27,2%. Entre as mulheres, essa proporção alcançava metade das presas, tendo chegado a quase 60% em dezembro de 2011. Os dados referentes a junho de 2014, também nesse ponto, são incompletos, excluindo diversos estados, dentre os quais o Rio de Janeiro. Mas, de todo modo, esses dados incompletos permanecem apontando a mesma direção, apontando o tráfico como a maior causa de prisão, 27% do total fornecido, chegando a 63% entre as mulheres. Além de provocar violência, morte, discriminação e carceramento massivo, ao tomar a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema de saúde. A proibição causa maiores riscos e danos à mesma saúde que, enganosamente, anuncia pretender proteger. Entrega o mercado a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora das suas atividades, impede a fiscalização da qualidade de substâncias proibidas e comercializadas, estimula o consumo de cuidado e não higiênico, dificulta a assistência e o tratamento eventualmente necessários, seja impondo internações compulsórias que, além de reconhecidamente ineficazes, violam direitos fundamentais, seja inibindo a busca voluntária de assistência e tratamento, muitas vezes com trágicas consequências, como em episódios de overdose em que o medo da revelação da prática de uma conduta tida como ilícita paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do socorro imediato. Além disso, a proibição ainda constrói preconceitos desinformadores e obstáculos às ações sanitárias, cria a atração do proibido, acabando por incentivar o consumo, especialmente por parte de adolescentes, e ainda provoca ou agrava danos ambientais. É preciso, portanto, promover uma profunda reforma das convenções internacionais e das legislações internas para, por fim, a ilegítima, irracional, nociva e sanguinária política de guerra às drogas. É preciso legalizar e, consequentemente, regular e controlar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Não basta descriminalizar a posse para uso pessoal. não é apenas a criminalização da posse para uso pessoal das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas que viola normas constitucionais. Tão ilegítima quanto a criminalização da posse para uso pessoal é a criminalização da produção e do comércio dessas substâncias proibidas que, igualmente, viola normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas, como antes apontado, a começar da claríssima violação ao princípio da isonomia. Não basta, tampouco, legalizar apenas uma ou outra substância considerada mais leve como a maconha. Essa proposta de legalizar apenas a maconha, além de reproduzir a arbitrária distinção entre drogas ilícitas e ilícitas e, portanto, é uma proposta que permanece nos marcos do proibicionismo, despreza o fato de que, quanto mais perigosa uma droga em seus efeitos primários, maior a necessidade da legalização, pois não se pode controlar ou regular aquilo que é ilegal. É preciso que a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas venham para a luz do dia para, assim, se submeterem a controle e regulação. Essas reivindicações e propostas de reformas parciais deixam intocadas as mais danosas consequências da proibição e da sua guerra às drogas. A violência, a corrupção, a falta de controle e a impossibilidade de regulação das substâncias produzidas e comercializadas, com os consequentes maiores riscos e danos à saúde, as mortes, o encarceramento massivo, o racismo e outras discriminações, a humilhação, o controle e a submissão impostos aos pobres, aos marginalizados, aos desprovidos de poder, a adoção do paradigma bélico pelo sistema penal e a criação de inimigos, as leis violadoras de princípios assegurados e normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. A legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas é, sim, a única opção política indispensável para, definitivamente, por fim, a insana, nociva e sanguinária guerra às drogas para, definitivamente, por fim, a todos os inúmeros danos causados pela proibição. Somente a legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas por afim ao mercado ilegal e devolverá ao Estado o poder de regular, limitar, controlar, fiscalizar e taxar essas atividades, da mesma forma que o faz em relação às drogas já lícitas como álcool e tabaco. Somente a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas permitirá a submissão dessas atividades a formas racionais de regulação e controle verdadeiramente compromissadas com a promoção da saúde e respeitosas da dignidade e do bem-estar de todos os indivíduos. Obrigado, Maria Lúcia. A posição fortíssima vinda de uma associação de uma juíza de uma juíza e da associação que ela representa é algo muito interessante que eu acho que a gente vai ter que avançar em outros fóruns como eu falei nesse processo de articulação. Uma proposta de expandir da maconha para as outras drogas é algo realmente forte que a gente deveria continuar refletindo e muito importante para a gente. Muito obrigado. Passar agora a palavra ao Maurício. Boa tarde. Quero agradecer o convite da Fiocruz da Emerge. Eu ajudei principalmente o Kiko o Chico Inácio que está aqui assistiu todo o trabalho que eles tiveram tentei colaborar colaborei muito pouco para realizar esse evento estava aqui desde ontem pretendo ficar até amanhã até a última mesa e acho que ele é mais um dos eventos que vai marcar uma mudança no debate brasileiro. E acho que as falas aqui elas estão realmente se somando no bom sentido do termo não que elas todas se concordem mas elas vão colocando novos elementos alguns até acabam voltando porque há questões na política de drogas que são muito às vezes até óbvias como muitas daqui a doutora Maria Lucia Caran trouxe das próprias consequências do atual modelo então eles vão voltando e o que eu preparei para hoje e gostaria de falar talvez seja fazer aqui falar um pouco da política de drogas mas colocando algumas questões visando o futuro de uma que seria esse pós proibicionismo então como o título é o caminho para a reforma da política de drogas eu acho que tem muitos desafios a serem colocados nessa política de drogas que eu vou tentar trazer rapidamente aqui essa parte sobre os pressupostos do modelo proibicionista que eu chamo de paradigma a doutora Maria Lucia já trouxe aqui você tem dois grandes pressupostos o primeiro deles que fundou o proibicionismo é a ideia de que o Estado cabe ao Estado interferir numa conduta individual de cidadãos adultos para proteger esses cidadãos ou toda a sociedade do malefício que determinadas substâncias que foram eleitas no início do século XX podem ocasionar no caso do proibicionismo não é podem obrigatoriamente ocasionaria e desse pressuposto nasce o segundo que é como então fazer e o como fazer é basicamente fazer uma uma tipologia penal e uma guerra militar uma guerra policial contra a produção o comércio e o consumo eu não vou me deter muito porque eu acho que isso já foi bem exposto aqui as origens desse do paradigma elas são múltiplas não há uma só origem você tem desde um racismo escancarado nos Estados Unidos e no Brasil até preocupações sanitárias e médicas que no seu momento não sendo anacrônicos faziam sentido o crescimento do consumo de algumas substâncias ele assusta e você tem essa uma tentativa de regulação e o proibicionismo ele respondeu com a mais radical e mais simplista das formas de lidar com as substâncias que é basicamente pedindo a sua não existência buscando a sua exclusão da sociedade eu não vou também acho que a gente pode discutir isso no debate pensando até um pouco nas palavras aqui do Marcelo sobre os caminhos que a gente tem para ganhar esse debate eu também não vou entrar tanto nisso mas eu também quero dizer e acho importante trouxe só umas fotos aí para um pouco representar que essa luta ela passa por todos os cantos possíveis e de todas as formas e perspectivas as fotos que eu sei ali aquela primeira foto da direita é o CID 2013 que já foi citado hoje na mesa da manhã que foi um momento muito importante não só porque congregou muitos especialistas que quebraram uma visão hegemônica mas que colocaram por exemplo muito próximos neurocientistas como o Cidarte e o João que estavam aqui de manhã em contato com psiquiatras com antropólogos com advogados com policiais com juízes enfim com militantes com ativistas e foi um momento e esses espaços são privilegiados assim como foi a criação da comissão global que a a Helena está aqui depois acho que vai falar um pouco da comissão global onde você pega personalidades pega não elas se foram até lá mas convida personalidades as personalidades que se sensibilizam com o absurdo do atual modelo e aderem ao pedido de reforma a questão da maconha medicinal que mudou de patamar no Brasil e essa é uma das fotos de divulgação do filme legal que eu quem não assistiu recomendo que assista com a Catiely que é uma mãe que buscava o remédio e por uma estúpida determinação simplista do proibicionismo veta esse remédio e isso mudou de patamar a discussão tem uma pesquisa foi feita com pouco rigor metodológico mas pelo G1 no início do ano com essa legislatura a mesma que cometeu esse absurdo de ontem à noite mas mais de 40% dos deputados se diz sensível à questão da maconha para uso medicinal enquanto apenas 5 ou 6% se dizem favoráveis à regulamentação para o uso recreativo então parece pouco mas isso já é um avanço ali embaixo tem o lançamento da plataforma brasileira de política de drogas que eu vou tentar falar no fim que também é mais uma tentativa e todas elas vão se somando eu faço parte também da rede Pense Livre que a Ilona praticamente fundou ajudou a criar no Brasil que teve e tem um papel muito grande a Fiocruz quando cria o seu grupo já entrou pesadamente fazendo parte mas tem outras e eu coloquei no meio a marcha por exemplo da maconha a rua ainda tem um papel muito grande eu acho que a ida à cena pública você fazer esse movimento crescer em termos de massa imaginando uma Argentina uma marcha da maconha coloca 100 mil pessoas e a marcha maior do Brasil que é de São Paulo coloca 10, 15 controvérsia mas muito menos ainda há muito espaço para esses movimentos ganharem a rua e ainda haveria um sexto que seria os cultivadores por exemplo de maconha que brigam e fazem algo meio que uma política de guerrilha mas que e agora ficou mais dramática quando eles fornecem por exemplo remédio para mães como essa cuja única autorização da burocracia brasileira é para a importação de uma coisa que seria quase de graça se produzida no Brasil a 200 dólares dose que é um absurdo então tudo isso passa para o ganho de corações e mentes acho que a gente tem que ser pouco secretário se a gente quiser avançar nesse debate ele tem que estar aberto a diferentes formas de agir sem preconceitos com a rua eu mesmo por exemplo no caso da marcha da maconha no começo quando eu fui as primeiras marchas em São Paulo tinha um certo receio com esse nome a marcha da maconha e aí eu mesmo via que a minha postura era uma postura arrogante de quem de repente está na academia porque era a marcha de pessoas que fumavam maconha e queriam ir para a rua e dizer eu tenho o direito de fumar maconha e fizeram isso e de uma marcha que eu lembro das primeiras de São Paulo que tinham 12 15 pessoas 60 policiais você achava a marcha pelo número de policiais no Ibirapuera onde está a marcha está ali tem 60 carros da polícia então você vai à marcha e hoje você tem 15 mil pessoas isso é muito relevante e por que a gente tem que fazer isso essa foi a notícia de hoje de manhã vindo para o táxi indo até o metrô de táxi é todo dia então o táxi falando hoje de novo ontem à noite de novo tiroteio no caso do Rio no Alemão e mais esse menino não morreu mas ficou ferido a mulher está em estado grave podia ter pegou ontem podia abrir o G1 aqui ia ter a tragédia é cotidiana não tem tempo mais para a gente ficar com um melindre com um mimimi acho que a necessidade de rever a política ela é muito urgente mas ao mesmo tempo eu estou tendo que mexer aqui aqui por isso que eu estou demorando eu acho que a gente também tem que se desafiar muitas vezes na ânsia e a ideia de estar lutando a luta justa nós às vezes ficamos muito estacionados na crítica e não só a gente tem que ganhar corações e mentes mas a gente também tem que nos desafiar e pensar que o proibicionismo ele é um paradigma equivocado mas ele pode ser substituído por outros paradigmas equivocados e acho que tem desafios aí importantes para a gente pensar no que queremos pensar o que queremos planejar para o futuro então qual o equívoco um dos principais do proibicionismo que ele vende e ganha corações e mentes ele promete soluções ele diz a droga é ruim e eu prometo acabar com ela a violência é ruim eu proíbo as drogas para coibi-la a gente não pode cair na mesma na mesma amadilha a violência não vai acabar quando a gente um dia mudar o paradigma o Brasil o tráfico de drogas em si como já lembrou a doutora Caran ele não é uma atividade violenta tanto que nos países com maior consumo de drogas às vezes muito maiores que no Brasil você tem pouquíssima violência ele é violento nos países em que há violência ou naqueles em que outros países como os Estados Unidos tentam interferir na produção é nesses lugares que ele é violento então prometer um mundo que não vai existir assim como o proibicionismo prometer um mundo livre de drogas eu acho que é um equívoco que nós não devemos repetir a lógica dicotômica simplista a ideia de que tem drogas boas e drogas ruins drogas leves e drogas pesadas tomado assim de maneira simplista se de fato todas são drogas cada uma vai exigir um tipo de regulação do Estado por mais difícil que isso possa parecer mas cada uma vai exigir essa regulação porque as características de cada uma dessas drogas seja a bioquímica seja a sociológica seja nos seus padrões de consumo vai exigir essa regulação e mais ela vai ter que mudar ao longo do tempo eu vou tentar dizer mais para frente e impedir que é o grande um dos grandes equívocos do proibicionismo que é a colonização do Estado por valores morais então por exemplo eu posso não gostar de maconha mas aí eu falo para o Estado perseguir a maconha eu não gosto de crack mas eu falo para o Estado quer dizer eu dou um mandato ao Estado eu concedo um estatuto ao Estado de perseguir aquilo que eu não gosto esse por exemplo é o avanço das pautas religiosas por exemplo morais hoje em dia no legislativo que é a ideia de ao invés de você pensar uma sociedade democrática você permite essa colonização o Estado ele tem que dialogar nas políticas públicas com esses controles que já existem então não faz sentido ter um controle de cuidado de álcool num grupo religioso abstemio faz muito mais sentido você ter um controle de álcool num grupo de jovens não abstemio que frequenta show de música certanejei você tem que pensar uma política pública direcionada a isso que não passe pela simples proibição do álcool nesses contextos mas que dialogue com controles informais que já existem os controles sociais informais eu não vou ter tempo para falar muito nisso aqui tem uma enorme literatura na sociologia e na antropologia que discutem esses controles as pessoas tem controles nós temos o comportamento visto como negativo ele é coibido e não precisa dar lei penal para fazer isso então o Estado tem que estar preparado para isso e a gente não pode fazer a mesma coisa dizer bom crack é muito ruim maconha é um pouco melhor então refazer essa colonização de valores morais no Estado e por fim não devemos fazer de novo uma política baseada em dogmas eu vou voltar nisso daqui a pouquinho aí vou tentar quanto tempo tem ainda só para que eu planejei ah então acho que dá tempo tá bom eu vou pegar como eu li esse artigo há pouco tempo é do Bill Kimmer que é uma associação americana bem no padrão americano a Ilona conhece a Hand que é ela tem um caráter liberal enfim ela é um think tank e com essa ideia de subsidiar políticas públicas com dados eles têm obviamente como já foi dito aqui um milhão de vezes nenhuma pesquisa é neutra todas elas têm algum tipo de valor por detrás ou até às vezes interesse mas eles têm um rigor interessante os pesquisadores da Hand estão observando muito de perto o que está acontecendo nos estados americanos e também no Uruguai e tem apresentado dados sobre isso levantando questões e acho que está na hora no caso falando da maconha especificamente e aí eu acho que evidentemente que pensar a política de drogas e mudar o paradigma não deve ter só a maconha como o seu objetivo mas a maconha é claramente a droga que permite no debate social e pelo seu padrão de consumo a mudança de paradigma ela vai ser a porta de entrada tão falada e um equívoco científico a droga a porta de entrada ela vai ser a porta de entrada porque ela pode mostrar o equívoco das demais e ela pode a partir dos ensinamentos que a gente vai ter com ela pensar drogas em que nós mesmos a gente não consegue imaginar por exemplo a venda de cocaína é claro que a gente tem que imaginar mas a gente fala no Brasil quando teremos venda legal de cocaína quando eu pergunto para mim quando legalizaremos a maconha eu não sei responder porque há algum tempo eu já imaginei que fosse mais breve mas eu não sei então a maconha ela continua sendo e ela é também a substância mais consumida então ela tem um nível de prevalência na sociedade que ela consegue mais atenção ela é um mercado muito grande muita gente ignora e acha que ela não tem nenhum papel no financiamento do tráfico ilícito e ela tem então a maconha é a porta de entrada para o fim do paradigma proibicionista e aí ele o Kilmer ele pegou a coisa da publicidade que tem os P's não sei se alguém já eu já dei aula em faculdade de comunicação e tem a coisa dos P's da publicidade e ele pegou os 10 P's da legalização da regulamentação da maconha e obviamente em inglês eu fiz uma traduçãozinha rápida então a primeira é a própria produção quer dizer pensar as substâncias e principalmente a maconha quem vai produzir como quando isso não é algo banal no caso a maconha ela tem uma grande especificidade que é a sua possibilidade de produção doméstica isso distingue completamente por exemplo a maconha do LSD ou distingue a maconha de outras drogas em que você exige um preparo laboratorial que também tem ficado cada vez mais acessível mas é muito diferente de plantar qualquer um pode plantar maconha pode ser uma maconha mais potente ou menos mas pode plantar então ela exige como o Uruguai tem feito uma política que pense exatamente nessa produção doméstica pense também numa produção compartilhada que não necessariamente vise lucro e também aqueles que não querem nem plantar nem ser de nenhum clube ela tem que pensar nesse outro público você tem que pensar nos motivos de lucro isso é uma questão muito interessante quer dizer o Uruguai adotou uma forma de regular a maconha em que o lucro foi retirado do espectro da regulação porque o Estado em princípio não quer não almeja lucro ele simplesmente quer atender a demanda com um preço fixado muito mais como regulador e não como quer dizer não é como eu ia falar Petrobras regulando gasolina mas já não é um bom exemplo mas enfim não é como outros preços que ele tem que atender a uma demanda de lucro mas a ideia não é ter lucro e o uso e o doméstico e também cooperativo também não pode almejar lucro os americanos bem no estilo americano regulamentar o mercado tipo não você pode buscar lucro a preocupação sobre isso é o quanto o impacto vai ter com relação ao a prevalência do consumo e a gente tem que ficar muito atento a isso porque não só pelo aumento da prevalência mas como já foi discutido na mesa de ontem pela Camila pelo Toffoli pelo Marcelo o uso precoce o uso intenso principalmente precoce é um ponto a ser pensado e a forma a motivação de lucro o Toffoli mostrou ontem um vaporizador nem sei se o Toffoli está aí mostrou deve estar lá em cima mostrou um vaporizador que me lembrou um iPhone me lembrou na hora nossa esse vaporizador é claro quem desenvolveu não quis fazer só um vaporizador eficiente quis fazer um vaporizador bonito alguém quer vender vaporizadores e o Estado deve proibir isso não essa é uma discussão na minha opinião não mas ele tem que pensar que esse atrativo do vaporizador pode significar algo parecido com o cigarro o tabaco e o álcool então temos que pensar isso já remete ao terceiro P que é o da publicidade a limitação mas não basta a gente dizer eu acho temos que dizer isso drogas não devem ter publicidade mas em tempos de internet em tempos em que publicidade mudou muito de lugar onde blogs de moda recebem milhões de reais para divulgarem por exemplo roupas interessantes blogs de estilistas a publicidade não é necessariamente a proibição da propaganda de TV ainda que passe por isso então acho que a gente tem que pensar o que seria essa publicidade por exemplo esse vaporizador ele pode ser anunciado como é algo a gente pensar a prevenção e a prevenção aí é outra questão já foi falado um pouco antes aqui foi falado ontem principalmente prevenção não é simplesmente campanhas escolares ou campanhas de TV pode até passar por isso cada vez mais tem uma literatura mostrando que a maior parte das iniciativas de prevenção é inóqua uma boa parte delas é iatrogênica ou seja pode ter efeito contrário você faz uma campanha de prevenção e o final fazendo estudos comparativos você tem um aumento de consumo por exemplo um estudo na Austrália mostrou que foram eles foram expostos a campanha de diminuição de uso problemático de álcool e no final aquele grupo estava bebendo mais então ela produz um efeito às vezes até negativo e algumas podem ter alguns efeitos mas a gente está falando de prevenção é também você cercar os problemas e por exemplo na hora de escolher ponto de venda quantidade de venda esse tipo de coisa é importante o pessoal o Kilmer e o pessoal da Hand por exemplo mostrou que nos Estados Unidos a estimativa é de que 20% dos consumidores consumam 80% da maconha isso é uma tendência para as drogas a droga pode ser disseminada mas o consumidor mais pesado é o que vai muitas vezes motivar o lucro maior e a tendência de quem quer ter lucro no caso Uruguai talvez isso não aconteça é você querer esse cara consumindo mais ele é o frequente que faz bastante então a gente tem isso também tem que pensar como forma de prevenção aos potenciais danos a questão do controle da coação o Júlio falou isso ontem no caso do Uruguai quer dizer o que acontece com quem produzir maconha ilícita agora no Uruguai é um traficante porque se continuar sendo a gente mantém a guerra às drogas a gente tem que pensar que se isso não pode ir para um outro campo eu acho que tem que ir para o delito administrativo a gente tem sempre que pensar que o mercado paralelo é uma realidade o realismo é muito importante na hora que a gente pensa a política de drogas não bastam questões por exemplo relacionadas você fala os jovens os jovens vão ser proibidos de usar está resolvido esse problema jovens é só a partir dos oito anos podem comprar sendo que se eu fizer uma pergunta aqui dos que já fumaram maconha ou mesmo no caso do álcool que em princípio não é para ser acessível para menores a maior parte vai dizer que consumiu quando era menor de idade então a realidade indica que o consumo é feito por menores não adianta a gente dizer que é proibido para maior de oito anos então temos que pensar também uma política que não vai acabar com o uso por menores mas pode diminuir desnaturalizar diminuir o uso problemático tem a questão da potência que é a questão da pureza no caso da maconha isso é o Uruguai tem uma saída muito interessante que é um controle muito estrito dos seis tipos de plantas são seis são cinco tipos de planta no caso do Colorado do Washington do Oregon já não tem esse controle isso é passado um pouco ao ao comprador a questão do preço obviamente que é um ponto o Uruguai adotou a estratégia de um dólar que é para competir com o mercado clandestino e os Estados Unidos não colocou preço mínimo ou preço máximo é uma questão a se discutir o álcool no Brasil por exemplo é um álcool barato o tabaco subiu de preço mas o mercado ilícito de tabaco o mercado contrabanda é grande então você tem limites aí também do que você pode fazer com preço o que não quer dizer que você não tenha que pensar na regulação de preços e uma coisa que é muito importante a última que ele chama de permanência e eu também de continuidade e avaliação a política de drogas ela não vai ser uma política de drogas ela vai ser um monte de políticas de drogas e ela vai ter que mudar a relação ao tempo se por algum motivo a maconha daqui 15, 20 anos explodir em termos de prevalência a gente pode encontrar problemas grandes não necessariamente como o tabaco mas que podem ser grandes e vão exigir algumas medidas mais duras ou menos duras para controlar quer dizer o número de mortes provocado pelo tabaco ao longo do século XX ele ensejou algumas medidas muito duras no século XXI algumas que até ultrapassam o limite da liberdade individual você não pode ter um bar hoje que diga aqui pode fumar é o meu bar meus amigos fumam aqui não você não pode a gente pode ficar aqui discutindo muito tempo se isso é correto do ponto de vista democrático ou não mas o fato é que a aceitação nessa medida passa pela ideia da epidemia que de fato o tabaco foi uma epidemia do século XX por diversos motivos e matou segundo as primativas mais do que quase todas as guerras somadas ontem foi o Marcelo que trouxe dados aqui sobre a morte relacionadas ao tabaco então enfim para ir terminando eu tinha esse é um gráfico muita gente usa o pessoal da Transformer a Ilona também já vi utilizando esse é o gráfico que mostra quer dizer a política de drogas ideal de um lado está ali o radicalismo da proibição do outro está uma desregulação completa e o nosso lugar é no meio do caminho esse é o ponto e está meio claro esse é um um artigo que saiu de dois pesquisadores um alemão outro canadense mas ambos estão no Canadá que fazendo uma revisão da literatura no caso de Cannabis eles chegaram à conclusão de que assim o melhor modelo é um controle estrito próximo do que está tentando fazer o Uruguai é uma ideia de controle parece ser a melhor saída possível avaliando os dados acho que é esse é um pouco o caminho agora Uruguai vai dar certo suas unidades vai dar certo a política de drogas ela é muito parecida com a quando a gente fala reforma política por exemplo faz o parlamentarismo faz o distrito distrital misto ou distritão todos os modelos eleitorais eles vão ter benefícios e prejuízos você perde representação em um ganha capacidade de decisão no outro a política de drogas vai ter isso Uruguai tem controle provavelmente a grande vantagem do Uruguai é um modelo muito controlado e essa pode ser também a sua desvantagem porque é um modelo que tenta cercar todas as possibilidades os americanos a sua liberdade de mercado isso pode gerar algumas alguns desvios mas por outro lado ele é mais realista as pessoas vão comprar sua maconha vão escolher o que querem fumar e então a política vai ter que ficar sempre caminhando nesse sentido e uma frase e esse pessoal eu estou aqui mais acho que um pouco advogado do diabo porque por exemplo o Clayman é outro que muitas vezes é colocado como um proibicionista coisa que ele não é mas ele tem sido junto com alguns outros americanos figuras que estão colocando problemas num novo cenário de regulação e eu vi uma vez ele não escreveu isso não aliás pode até ser que a minha tradução esteja equivocada isso era ele falando quando houve o lançamento de um relatório da London School que é um relatório que eu chamava Terminando a Guerra às Drogas que a maior parte do relatório é um relatório pedindo o fim das guerras drogas um relatório muito bom com uma série de dados com gente do mundo inteiro experts do mundo inteiro e o Clayman junto com tem partes dele escrevendo junto com outros pesquisadores e ele no dia do lançamento ele disse olha a minha questão aqui é que eu quero ver o proibicionismo superado porque ele é um dogma mas eu não quero que outros dogmas entrem no seu lugar que o substituam eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente a complexidade da questão o simplismo está do lado do proibicionismo eu acho que a substituição do proibicionismo vem a complexidade e não o simplismo a sociedade é complexa o uso de drogas é um fenômeno complexo então a gente vai ter que pensar políticas mais complexas o dogma simplesmente da ideia de que sim bom coloquemos as drogas na legalidade ou então separemos essa é boa essa é ruim ou as drogas são iguais isso é o simplismo então isso é um na minha opinião a gente pode caminhar para um novo equívoco enfim acho que era isso essa é a plataforma não vou ter tempo de explicar um pouco a plataforma tem o site para quem quiser entrar a plataforma nova iniciativa que não quer ser uma nova instituição ela é uma congregação de 30 outras instituições e coletivos entre elas a Rede Pense Livre que eu faço parte talvez um dia a LIP tomara que também venha conosco e outros não serão eu achei diversos então estou fazendo aqui o convite formalmente para a LIP apresentar os valores e missões da plataforma o grupo de álcool e drogas da Fiocruz já é membro da plataforma e membro no sentido de colaborar e tentar potencializar ações que já fazem o grupo da Fiocruz vai continuar fazendo coisas que está desenvolvendo e a nossa ideia não é substituí-los ou ocupar o lugar mas a ideia da plataforma é potencializar o que tem sido feito a gente pode discutir depois a plataforma obrigado acrescentar um pê-mores parabéns Luana boa tarde queria agradecer o convite dizer que de fato é uma honra falar em auditórios onde a gente não conhece todo mundo isso é muito bom porque geralmente a gente fica falando entre amigos e a gente fala nossa nossa mensagem está chegando sempre as mesmas pessoas então fico super feliz de ver um monte de gente que eu não conheço porque é o início também de uma conversa e eu acho que é assim que a gente vai mudando e construindo uma rede enfim mais eficiente então obrigada e parabéns a Fiocruz e a todos os parceiros eu estou aqui eu sou enfim do Instituto Igarapé mas hoje eu vou apresentar eu gostaria de apresentar um relatório que é da Comissão Global de Política e sobre Drogas e no final vou falar um pouco só sobre uma agenda que é da Rede Pense Livre que o Maurício setou são dois projetos que o Instituto Igarapé é a Secretaria Executiva mas enfim são projetos que tem vida própria a Comissão Global só para dar um histórico ela nasce já derivada de uma Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia que foi fundada por três ex-presidentes em 2009 que foi o Fernando Henrique Cardoso aqui do Brasil o presidente César Gaviria da Colômbia e Ernesto Zedino do México essa comissão nasce num contexto de examinar os efeitos dessas políticas de drogas para a América Latina naquela época nem eu nem eles nem ninguém que estava envolvido tinha menor noção de onde a gente ia chegar e na verdade a gente não sabia nada sobre o político de drogas a gente sabia que tinham problemas de violência de corrupção de ameaça à democracia e inicia-se uma jornada de aprendizado lá em 2009 que em 2011 comina na verdade nessa comissão sendo ampliada por uma comissão global que hoje são 24 membros sendo que oito ex-presidentes e continuam os latino-americanos mas se juntam presidentes europeus Kofi Annan empresários como Richard Branson enfim pessoas aí de Mário Vargas Lhosa Carlos Fuentes que já não está entre nós mas são pessoas que se juntaram para levar o perfil desse tema na sociedade principalmente na opinião pública internacional mas porque descobriram enfim ao longo de uma trajetória de aprendizado que de fato a política de drogas está fazendo muito mais mal do que o consumo de drogas em si isso não é novidade para ninguém mais aqui enfim a gente vai vou tentar não ficar repetindo o que já foi falado porque as sinergias são muitas mas essa comissão atua desde 2011 já produziu quatro relatórios que eu vou apresentar aqui é o quarto está disponível no site da comissão que eu vou dar no final também no site do Instituto Garapé e justamente fala enfim que a gente precisa colocar as drogas sob controle porque hoje o grande paradoxo que enfim a legalização é o descontrole geral é o que todo mundo teme é o que nós temos hoje quando a gente pensa enfim que legalizar vai ser pior enfim não tem como ser pior de que hoje na verdade a gente tem um mercado com substâncias absolutamente sem nenhum controle de qualidade de quem consome qual é a potência dessa droga nas mãos de quem não está interessado nem na nossa saúde nem na nossa segurança então a comissão também toma enfim uma posição acho que bastante de vanguarda para um grupo como esse que é um grupo absolutamente digamos todo o espectro político mas tem desde socialistas a pessoas de direita dos Estados Unidos ex enfim presidente do tesouro pessoas bastante conservadoras e todos chegam à mesma conclusão que na verdade a gente precisa buscar caminhos para a política de drogas que funcionam e é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje não vou me deter muito enfim ao pressuposto o paradigma de todos nós aqui de fato é que essa guerra já fracassou a gente faz uma contabilização a gente consegue enfim junto com outras organizações provar com muitos dados eu convido a todos de fato a olhar não só esse relatório mas nesse relatório também tem vários outros links para organizações internacionais relatórios internacionais que vão só corroborar e acho que aumentar um pouco nossa visão mas enfim que começam a falar a droga enfim a guerra de drogas é um fracasso em si mesmo todos os objetivos fracassaram a saúde a segurança pública estão ameaçadas isso aí mesmo para quem não usam drogas enfim a grande sacação é dizer se você não usa drogas aí mesmo você deve se preocupar porque enfim estamos todos no mesmo barco né corrode direitos humanos fomenta discriminação alimenta a violência enriquece criminosos emana o desenvolvimento emana o desenvolvimento a segurança incentiva o conflito e desperdiça bilhões atrasando economias isso a gente tem dado para cada uma dessa etapa dessas etapas enfim e acho que vale a pena olhar que não é só aqui na América Latina o nosso relatório tentou também dar essa visão enfim de globo de uma política que de fato está enfim mesmo os países desenvolvidos estão pagando um preço bastante caro enquanto caminhos a gente vem traçando cinco caminhos que eles são complementares eles quatro deles podem acontecer enfim já vem acontecendo em alguns países mas não estão enfim vão de encontro a convenção as convenções internacionais são caminhos que poderiam já estar sendo adotados e o quinto deles que é a regulação que enfim vai provocar uma mudança uma ruptura no sistema de controle internacional de drogas que a gente tem hoje mas enfim para começar eu acho que o foco de toda a política de drogas tem que ser colocar a saúde e a segurança das pessoas em primeiro lugar a gente sabe que hoje a segurança dos países a segurança nacional ainda é um conceito que impera e a gente diz que esse paradigma tem que estar totalmente enfim trocado enfim que a gente acho que isso é muito claro para todo mundo que de fato é muito mais arriscado ter substâncias que podem causar danos fora do controle então acho que essa essa é uma mensagem mais forte que a gente tenta passar em relação a primeira recomendação são sete nesse relatório mas colocar a saúde e a proteção da comunidade em primeiro lugar requer essa reorientação fundamental das políticas de drogas vamos sair da repressão e vamos focar em prevenção redução de danos e tratamento então essa é o primeiro chamado o segundo ponto que é um ponto que no Brasil a gente não fala muito mas é garantir acesso a medicamentos essenciais e o controle da dor o que acontece quando as convenções são criadas elas são criadas para proteger a saúde das pessoas e garantir o acesso a medicamentos que são controlados para quem precisa mas 80% das sociedades na verdade no mundo da população do mundo não tem acesso ou tem acesso muito restrito a medicamentos controlados então tem vários países que por conta das convenções internacionais pessoas que sofrem de dores crônicas não conseguem acessar opióides principalmente então enfim a comissão global vem documentando esses casos a gente está lançando um relatório agora provavelmente em setembro na próxima reunião do grupo da convenção de direitos humanos em Genebra sobre acesso a medicamentos controlados para mostrar que na verdade um dos pressupostos básicos das convenções é o mais infringido pela própria convenção 80% da população mundial que precisa de medicamentos para dor não tem acesso então óbvio que a segunda recomendação vem que garantir que essas pessoas consigam acessar esses remédios particularmente os opióides opiáceos enfim um outro paradigma que é o segundo caminho que a gente aqui no Brasil eu espero que a gente crue essa fronteira enfim o mais rápido possível puxado pelo STF que é acabar com a criminalização e o encarceramento das pessoas que usam drogas isso já foi muito falado é recomendação de fato não criminalizar e tampouco propor ou impor tratamento compulsório para essas pessoas isso enfim acho que está cada vez mais também por mais que essas pesquisas mostrem que a população como um todo não tem informação quando você vai para decisão vamos dizer para tomadas de decisão para pessoas que de fato estão no poder elas sabem disso elas não têm mesmo as pessoas que estão no congresso contra quando você está em sala entre quatro paredes eles sabem que não tem problema eles sabem que não vai aumentar porque tem documentação hoje tem pesquisas isso a gente está comprovado que não houve o mito da exposão do consumo ele não aconteceu tem cerca de 30 países no mundo que já experimentam algum tipo de descriminalização seja na lei seja enfim o que a gente chama de fato ou de juros então acho que não tem mais como negar então a questão maior é obviamente a gente trabalhar a opinião pública porque políticos enfim ficam respondendo a questão da opinião pública é um terceiro caminho a gente diz que é concentrar na verdade os esforços da repressão em cima do tráfico de droga e do crime organizado violento quer dizer você não ficar perseguindo baixo enfim escalão não é ficar enxugando gelo a gente sabe que é muito mais fácil aplicar apenas alternativas do que ficar encarcerando o que a gente chama de pequenos traficantes então enfim a recomendação vem nesse sentido que é a gente usar apenas alternativas e a medida do possível apenas alternativas não criminalizantes enfim privilegiando o não carceramento desses atores não violentos quer dizer pessoas que a gente sabe que são dependentes e que muitas vezes vendem drogas para sustentar seu vício mulheres pessoas mais pobres que aceitam transportar ou vender pequenas quantidades também por questões socioeconômicas então a gente diz que a repressão tem que estar sendo voltada para o crime organizado violento para as pessoas na verdade que de fato transforma uma atividade que não precisa ser violenta em uma atividade violenta e não nas pessoas que na verdade poderiam estar se reinserindo a sociedade se tivessem outras opções então enfim de fato a recomendação 5 vem nesse sentido focar na redução do poder de organizações criminosas e da violência e insegurança resultante do conflito entre elas e entre elas com o Estado e o quinto caminho que é um caminho que eu acho que é o mais difícil acho que a gente é vislumbrar como já foi falado aqui mas que certamente é o horizonte possível se a gente pensa numa política de drogas se a gente hoje tivesse que reescrever a política de drogas do zero se não tivesse acontecido nada do que aconteceu certamente a gente não teria a gente não escreveria como foi escrito em 61 e em diante enfim há mais 50 anos a gente de fato não pensaria que proibindo a gente teria mais sucesso a gente usaria na verdade o bom senso como é hoje na sociedade a gente tem várias substâncias que são perigosas desde inflamáveis a remédios enfim uma série de medicamentos que a gente já sabe que enfim tem desvios tem problemas mas que não existe guerra para existem outras maneiras de coibir então que não existe outra maneira de pensar se não que as pessoas que de fato estejam preocupadas com o bem estar da sociedade tenham controle então essa questão de colocar os governos em controle e não necessariamente só o governo tendo acesso ao mercado mas o governo determinando qual é o melhor modelo de regulação para cada sociedade para cada droga acho que é o caminho que a gente vai ver não tão cedo mas é inevitável a gente vai chegar lá quando a gente fala novamente as pessoas quando entram na questão da regulação perguntam mas e aí justamente como vai ser com a cocaína como vai ser com a heroína como vai ser com o crack como vai ser com drogas sintéticas e enfim a comissão tampouco está aqui para dizer qual é o próximo paradigma qual é o próximo modelo mas a gente tem caminhos bastante interessantes a olhar principalmente no que entende a uso medicinal de drogas pesadas como por exemplo todo tratamento assistido de heroína ou a substituição de heroína por metadona tratamentos que a gente está vendo hoje de cocaína por ibogaína de crack por maconha enfim tem tantas coisas acontecendo que se a gente se permite sair da lógica de que o único sucesso é a abstinência e se a nossa lógica vira o sucesso é garantir que as pessoas vivam na melhor maneira possível e que os donos desse consumo se for a opção e a escolha de cada um sejam menores possíveis para ela e para a sociedade então a gente está buscando uma política de drogas que causa menos enfim que possa sair mesmo desse espectro da criminalização e que possa causar o menor dano possível tanto ao indivíduo que usa droga quanto à sociedade e certamente quando a gente vê a curva que o Maurício mostrou a gente tem uma adaptação dessa curva um pouco mais simples mas a gente usa ela aqui também é dizer que de fato toda a política de droga deveria estar baseada entre o primeiro passo que é descriminalizar e oferecer a capacidade de um indivíduo reduzir os danos desse consumo mas não só quando a gente fala redução de danos a gente também olha essa relação do uso e da dependência com a sociedade seja através de possível transmissão de doenças seja através de overdose custo para o sistema de saúde seja através de cometimento de pequenos crimes para sustentar a dependência então enfim começa daí uma política aceitável e vai até de fato passando por diferentes escalas de regulação dependendo de quão perigosa quão danosa é essa droga mas que de fato nenhuma droga por pior que seja ela está melhor na mão do crime organizado do que no crime enfim na mão de alguém na verdade se você conseguisse vislumbrar um uso médico ou pelo menos um uso supervisionado inclusive por exemplo se você pensa em salas de consumo para o crack que é uma discussão que está acontecendo no Brasil apesar de não ser uma discussão pública essa conversa está acontecendo em níveis diferentes de governo e sociedade civil na Colômbia enfim tem inclusive pessoas pesquisadoras do Brasil o doutor D'Artio foi a Colômbia para implementar uma sala de consumo seguro para crack e que a gente quando consegue entender é que é melhor você deixar que essas pessoas consumam a droga no ambiente seguro para que elas sintam confiança enfim nas pessoas que estão ali supervisionando esse uso que possam pedir ajuda no momento que estiverem prontas para pedir ajuda que possam acessar serviços de saúde sociais enfim e também econômicos se a gente pensa em relação de emprego e renda eu não consigo ver outro caminho por mais difícil que seja para a sociedade entender que a gente está deixando a pessoa fazer algo que pode fazer mal a ela sim pode mas que é melhor que ela faça isso da forma mais segura possível se essa for a decisão dela e principalmente se ela for maior de idade que a questão de adolescentes e crianças é mais complicada a gente tem discutido também e honestamente as respostas são mais difíceis justamente porque não são segundo a lei também todos em movimento não estão aptos ainda a tomar as decisões corretas por si só mas dentro dessa enfim vou só concluir aqui que eu imagino que o meu tempo já estava quase lá a recomendação seis permitir incentivar agora tá voltou permitir incentivar diferentes experimentos de regulação a gente sabe que o que vai funcionar para uma sociedade não é o que vai funcionar para outra que um problema com uma droga não é o mesmo enfim a própria droga não é a mesma mesmo sendo da mesma substância em todos os lugares então o que a comissão pede quebra rompe com as convenções internacionais quer dizer que os governos tem que ter flexibilidade para experimentar com modelos de regulação que de fato nem nenhum poder do crime organizado consigam colocar saúde e segurança das pessoas em primeiro lugar parece pouco mas isso para o âmbito multilateral isso é anos luz de distância e a gente tem visto na verdade que a reação a esse relatório a gente imaginava que tivesse uma reação mais forte no âmbito das Nações Unidas das agências da ONU que lidam com o tema de países enfim a gente pensa essa discussão que a gente está tendo aqui está acontecendo nas Américas e na Europa Ocidental todo o resto do mundo todo o Oriente está na guerra e só enfim continua na verdade reiterando os compromissos à guerra e ao menos a fim inclusive para um grupo como a Comissão Global a gente tem alguns membros que são enfim um membro da Índia uma membro da Paquistão mas é absolutamente quase impossível você romper aquelas barreiras nesse momento e conseguir ter essa discussão em outros âmbitos acho que a gente está no lado do mundo a gente começou é uma bolinha de neve que está crescendo acho que a gente não vai parar para mim Maurício a maconha não é a porta de entrada é a porta de saída quer dizer a porta de saída da guerra de fato é o debate sobre maconha medicinal questão depois da regulação da maconha e acho que essa questão da violência que eu concordo que a gente não pode dizer que a violência vai acabar mas eu acredito por tudo que a gente estuda que vai diminuir bastante se a gente conseguir começar a colocar o paradigma da regulação ao invés da proibição enfim no lugar e que ao longo desses próximos anos a gente vai ganhando espaço de experimentação responsável de pesquisa para pensar um paradigma muito mais acho que voltado para flexibilidade quer dizer justamente a gente não quer dar receita de o que vai acontecer uma vez que a gente consegue romper com a proibição mas a gente quer avaliar quer monitorar quer ver que modelos estão na verdade atingindo esse princípio básico quer ver o bem estar da sociedade acho que isso não pode ser perdido de vista como foi perdido por tanto tempo com as convenções e aí por último a comissão global no papel que tem de dialogar com a opinião pública internacional ela traz esse momento que a gente tem no ano que vem oportunidade histórica novamente enfim desde 98 não temos essa reunião mas tem uma reunião da Assembleia Geral da ONU sobre drogas e essa sessão especial vem num momento onde a gente acho que já tem bastante informação inclusive das novas experiências que estão ocorrendo principalmente nas Américas mas também de toda a parte de redução de danos e essa parte mais ligada hoje no medicinal de substâncias como a heroína e também agora tem o experimento da Nova Zelândia que é a regulação de novas substâncias enfim das drogas sintéticas que não estão na lista de substâncias proibidas porque nascem drogas sintéticas a cada dia então tem outros lugares no mundo que não estão limitando enfim o debate só a maconha acho que 2016 é o momento de rever isso tudo mas principalmente partindo do que a gente já sabe que não deu certo e a tentativa de focar um debate que é um outro notório que a gente está produzindo mas que a gente espera ter um impacto para 2019 e não 2016 que é trocar as métricas porque hoje o que acontece o sucesso da guerra às drogas por muito tempo ele vem sendo medido no número de prisões de apreensão enfim de toda a parte dos processos dessa política repressiva e não dos resultados dela então a gente na verdade está trazendo um novo grupo de metas e indicadores para de fato que política de drogas nós queremos aquelas que na verdade cause menos morte enfim que as pessoas morrem menos por overdose tem menos dependência inverter a lógica para que a gente consiga construir políticas que a gente olhe lá na ponta o resultado no processo então todo esse trabalho acho que em 2016 ganha visibilidade mas em 2019 é um ano que de fato mudanças podem acontecer na prática no contexto internacional porque tem uma revisão de um plano de ação que a cada 10 anos ele é firmado então em 2016 é um momento político tem que se trabalhar três anos espera aí agora sim mas em 2019 é o momento de fato onde a gente pode ver mudanças que possam estar impactando a legislação internacional para que as legislações nacionais dos países que não querem romper as convenções que é a grande maioria dos países também possa progredir porque o próprio caso do Brasil a gente tem discussões muito interessantes enfim o Leão esteve aqui tem uma turma lá na Senad que é nota mil mas não há interesse do governo de romper com as convenções internacionais como houve por exemplo no Uruguai essa coragem porque tem que ter coragem e acho que tem que ter talvez menos preocupação porque enfim é uma frase que o presidente sempre me fala olha eu achei que a minha reputação estaria em jogo quando eu falei sobre drogas não aconteceu absolutamente nada disso nenhum membro da comissão global sofreu ataques a sua reputação porque está na comissão global pelo contrário ganharam muito mais popularidade com os jovens então aí seguem suas carreiras nos outros temas apesar de serem em sua maioria ex-políticos continuam envolvidos em várias causas sem nenhum sem nenhum problema então acho que a gente também às vezes cria um mito de que quem se envolve com esse tema enfim vira uma pessoa não grata e eu posso dizer que também meus amigos continuam meus amigos e que a gente continua trabalhando com cada vez mais gente querendo ouvir o que a gente tem para falar e aí eu prometo que eu estou acabando aqui então a recomendação 7 é só em relação a um gás que essa assembleia geral mas eu já falei é o que a gente fez em 2012 para o Brasil foi tentar pensar uma agenda de curto prazo pensando as realidades que a gente tem em relação às convenções internacionais onde também seriam os caminhos para o Brasil começar a desfazer os nós e de certa forma todas essas iniciativas elas acontecem em pequena escala algumas enfim de forma ilegal mas estão todas acontecendo quer dizer quando a gente olha o debate sobre a descriminalização acredito que a gente pode avançar e a gente já tem experimentos acho que muito interessantes em abordagem de saúde pública não sei se foi falado aqui da enfim São Bernardo do Campo a gente tem no Brasil algumas prefeituras inovando com redes de tratamento que são ligadas mesmo a vários equipamentos públicos que privilegiam o tratamento que eles chamam o foco no território não tirar a pessoa da sua vida ligar o consultório de rua ao médico da família ao CAPS-AD desintoxicação e emergência para quem precisa mas esse segmento em base em política pública municipal está acontecendo em São Paulo principalmente São Bernardo do Campo tem o Braços Abertos também tem experiências de redução de danos em Pernambuco em Salvador no Rio em São Paulo e aí tem um material que a gente fez que chama Política de Drogas no Brasil a mudança já começou traz dez experiências brasileiras para mostrar que a gente fala que as coisas aqui não estão acontecendo mas estão então o nosso site também está disponível então o segundo ponto de agenda que a gente vê que a regulação do uso medicinal também já demos o pontapé inicial por mais que a gente saiba que tem que completar essa questão e o autocultivo da cannabis a gente sabe que já tem uma ampla rede de cultivadores que a gente gostaria obviamente é de colocar isso na legalidade e a gente acredita que se consegue passar esse recurso extraordinário no STF é a próxima etapa é meio que pressionar para essa zona cinzenta do que vai poder ou não fazer mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai poder estar discutindo uma vez ganho lá quer dizer que outros ganhos a gente vai poder ir empurrando é um terceiro ponto que a gente já vê acontecendo em pequena escala mas que estamos lutando aí no bom sentido para que vire uma política pública nacional e está incluída num plano nacional de redução de homicídios que o governo federal também vai lançar que é investir em programas para a juventude de risco oferecendo aí principalmente quando a gente olha a política pública que a gente tem hoje de encarceramento oportunidade para os egressos tanto do sistema de medidas sócio-educativas quanto do sistema prisional para que de fato a única opção para eles não seja voltar ao tráfico de drogas e atividades criminosas enquanto a gente está criminalizando essas atividades e por último que também a gente vê uma acho que uma abertura e boas notícias enfim não só a Fiocruz fazendo um levantamento sobre álcool e drogas álcool também Chico enfim que desde 2005 a gente não tinha editagem e pesquisa saindo mas isso era um ponto muito forte dessa agenda nossa de 2012 mas a gente também quer dizer por mais pessimista que eu esteja em relação ao congresso eu não estou pessimista em relação a política de drogas no Brasil porque eu acho que muitas coisas estão acontecendo na sociedade no governo mesmo sem sem estar publicizando essas questões e nessas parcerias que eu acho que o mais interessante tem acontecido quando a gente se junta em diferentes fóruns e com várias parcerias com diferentes setores então enfim essa é uma agenda que a gente vê possível no curto prazo para o Brasil e que depende de todos nós porque enfim dentro das nossas possibilidades de atuação também cobrar enfim executar na medida do possível enquanto sociedade civil mas cobrar para que o governo também faça a sua parte dessas medidas todas aqui só de criminalização que precisa de fato passar pelo STF e depois pelo congresso muito obrigada e depois do possível aplausos O que é isso?